Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus pela sua presença, pelo seu amor, pela sua fidelidade, pela sua bondade nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor que até aqui, até aqui querida, ele tem sido conosco, tem nos ajudado, tem nos levantado, tem nos fortalecido. Grande é o seu amor, grande é a sua fidelidade na nossa vida. Que em nome de Jesus você venha sentir a presença do Todo Poderoso aí onde você está, que você venha sentir o abraço do Pai revigorando você, fortalecendo você, que você sinta esse amor incondicional aí onde você está, porque Deus está aqui para te dar vitória, para trazer brilho para a sua vida, para trazer esperança, para trazer para você renovo, para trazer paz e alegria em nome de Jesus. Então receba aí do outro lado, porque Deus tem resposta, Deus tem bênção para você. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, já ativa o sininho e já compartilha essa mensagem com mais alguém, para que essa pessoa também venha a ser abençoada em nome de Jesus. Amém, queridos? E olha só, deixa eu te falar uma coisa, Deus tem propósitos nas nossas vidas, na vida de cada um de nós. Deus tem planos, Deus tem propósitos e muitas vezes é difícil, é difícil entender os propósitos de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos perseguidos, nós vivemos situações difíceis na nossa vida, nós muitas vezes somos frustrados, temos os nossos sonhos, os nossos projetos frustrados. Quantos aqui já não se questionaram? Onde é que está o poder de Deus? Por que isso tem acontecido na minha vida? Por que está sendo desse jeito? Por que eu luto, eu faço tudo certinho, mas nada acontece? Será que Deus esqueceu de mim? Queridos, não. Deus não esqueceu de você. Ele tem propósitos nas nossas vidas e às vezes é difícil entender. Assim também como foi difícil, como é difícil entender que mesmo José sendo escravizado, sendo vendido pelos seus próprios irmãos para o Egito, sendo escravo, Deus tinha propósito na vida de José. Você está entendendo? Lembre da história de José. Foi vendido pelos irmãos, foi feito escravo, foi humilhado, foi injustiçado, estava ali. Mas Deus tinha propósito na vida dele, você está entendendo? Assim também como é difícil a gente entender que Daniel, pela sua fé, porque ele era um homem de oração, porque ele não deixou de orar, ele não se curvou diante de outro Deus, ele foi jogado na cova dos leões, Deus permitiu que ele fosse jogado na cova dos leões, mas mesmo assim Deus tinha propósito na vida dele, você está entendendo? E é difícil a gente entender isso, não é verdade? Quantos aqui já não se questionaram, mas se Deus tinha propósito na vida de Daniel, por que ele foi jogado lá? Por que foi permitido que ele fosse jogado ali? Não é desse jeito? A gente se questiona, a gente se pergunta. Lembre de Sadraque, Mesaque e Abidinego? A lealdade deles fez com que eles fossem lançados na fornalha de fogo ardente, mas Deus tinha propósito na vida daqueles homens, você está entendendo? E eu quero te dizer que assim como na vida deles, nós também passamos por tribulações, passamos por situações difíceis, somos perseguidos, somos caluniados, somos injustiçados, sofremos ataque de todos os lados, mas nós não somos destruídos, porque Deus está conosco e maior é aquele que está conosco para nos livrar de todo o mal. Deus tinha propósito na vida de cada um desses homens e eu posso te garantir que todos eles foram cumpridos. Sabe por quê? José foi honrado de escravo, tornou-se governador de todo o Egito. Daniel foi honrado também, era um braço direito, era um homem de confiança, através dele todos conheceram a força do nosso Deus. Sadraque e Mesaque e Abidinego também não sofreram uma queimadura sequer, eles saíram ilesos daquela fornalha, teve livramento para eles, Deus honrou a cada um deles, você está entendendo? Tem propósito de Deus para cada sofrimento que a gente enfrenta, tem propósito de Deus para cada batalha que a gente trava, tem propósito de Deus para cada luta que a gente enfrenta e pode ter a certeza que cada luta que você está enfrentando vai se tornar o seu grande testemunho, o seu testemunho de virada, o seu testemunho de transformação, de restauração do poder de Deus manifestado na tua vida, tudo que nós enfrentamos, queridos, se torna o nosso testemunho, porque Deus ele opera milagres, eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, mas eu sei que Deus tem propósito na tua vida e vai se cumprir, está se cumprido em nome de Jesus, queridos, e eu quero orar por você nesta hora, você que chegou aqui cheio de dúvidas, cheio de incertezas, cheio de porquês, não é verdade? Por que acontece desse jeito? Por que deixa de acontecer assim? Por que Deus não faz logo algo na minha vida? Eu quero orar por você neste momento, então coloca aqui o que tem sido dúvida na sua vida, coloca aqui o que tem tirado a sua paz, roubado o seu sono, e nós vamos orar e Deus ele vai trazer resposta para você, porque o nosso Deus ele não falha, então abra o seu coração, rasgue o seu coração para o Senhor, em nome de Jesus, ore comigo, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, entramos na tua santa presença para te louvar, te exaltar, te engrandecer, meu Deus, tu conheces o nosso coração, tu sabe dos nossos caminhos, tu sabe das nossas ansiedades, Senhor, muitas vezes buscamos entender a tua vontade, buscamos entender, meu Deus, os teus caminhos, os teus propósitos, o que é que o Senhor tem reservado para as nossas vidas, mas em muitas das vezes nós não conseguimos entender, porque são tantas lutas, são tantas adversidades que nós enfrentamos, que muitas vezes as dúvidas, as incertezas, elas pairam sobre as nossas cabeças, mas hoje nós estamos aqui, meu Deus, entregando toda a nossa confiança em tuas mãos para te dizer que nós não precisamos entender, mas cremos nos teus propósitos e que eles vão se cumprir na nossa vida, porque tu és bom, tu és fiel, tu és poderoso e tu não nos deixas nas mãos, meu Deus, tu és aquele que cumpre os teus propósitos, que cumpre as tuas promessas, que cumpre os milagres nas nossas vidas e cremos, meu Deus, que em breve nós viveremos a honra, nós viveremos um tempo de exaltação, nós viveremos, meu Deus, um tempo de milagre nas nossas vidas, e assim como o Senhor honrou a cada um desses homens, assim como o Senhor honrou o Daniel, assim como o Senhor honrou o José, honrou o Sadrach, Mesaque, Abidinego, nós também seremos honrados, nós também viveremos um tempo de exaltação, chega de humilhação, chega de vergonha, meu Deus, de viver escravizado por circunstâncias difíceis que assolam as nossas vidas, nós queremos viver, meu Deus, na tua graça, na tua bondade, uma vida de milagres, uma vida, meu Deus, próspera, uma vida de acordo com os teus mandamentos, uma vida de acordo com a tua vontade, meu Deus, nós queremos nos entregar nas tuas mãos, e é isso que fazemos agora, nós entregamos tudo nas tuas mãos, na certeza de que o Senhor já está nos abençoando, em nome de Jesus, meu Deus, é essa a nossa oração, nós cremos no teu poder, na tua fidelidade, nós te agradecemos agora, em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, graças a Deus, queridos, aquieta esse coração, porque Deus tem propósito na tua vida, você não vai perecer, você não vai parar no meio do caminho, você vai chegar até o fim, e você vai ter a sua vitória na palma da sua mão, então se você crê, toma posse dessa palavra, já confirma aí que você recebe esta mensagem, que você toma posse e que você viverá o milagre do Senhor, você vai ser muito honrado, em nome de Jesus, e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, e já compartilhe essa mensagem, e que você e toda a sua família venham ser abençoados, em nome de Jesus, fiquem com Deus, e um grande e forte abraço, tchau, tchau!